O desenho, para mim, sempre foi o ponto de partida, o campo de partida e o campo de chegada. Eu tenho uma relação quase que biológica com a ação de desenhar. Eu cheguei num momento onde a costura foi ganhando tanto espaço, tanto corpo, ela foi ganhando, ela foi virando uma bomba, ela foi começando a criar um corpo, a linha, ela mesma. Tanto é que aqui dentro tem um texto do Arnaldo Antunes, muito legal, que ele fala que se eu cortasse no meio o trabalho, o de dentro seria igual ao de fora. O desenho, para acontecer, era simplesmente o percurso dele no espaço. Se no desenho é o percurso da linha no espaço do papel, no espaço é o percurso da linha no próprio espaço. Eu comecei a suspender coisas para visibilizar o espaço, visibilizar a força que o trabalho tem. Eu ia construindo situações no espaço. Isso significa 22 mil metros de linha, como se eu tivesse caminhado 22 quilômetros. Quer dizer, o meu corpo virou a ponta do lápis. Isso aqui é uma maquetinha de uma exposição, que aconteceu no Tomiotaki, que eu fiz essa versão, um livro de parede. Então, aqui aconteceu a mesma coisa. Esse livro ficou o livro do avesso. Ele ficou uma situação... Ele acabou criando uma narrativa onde eu ia como se eu fizesse um... Como se chama quando você faz? Uma panorâmica. A cada imagem vai mudando de pouquinho em pouquinho e, de repente, já mudou a situação. Quando eu comecei a fazer esses trabalhos, eu comecei a perceber esses vazios. E esses vazios me levaram a uma outra situação. Eu comecei a fotografar esses vazios. E isso gerou um outro trabalho que está ali. Eu comecei a fotografar incessantemente todas as instalações que eu fazia. Comecei a fotografar e acabou gerando milhares e milhares de imagens. Dessas linhas, desses vazios, dessas frestas que o espaço entre as folhas acaba provocando. Fiz uma série de fotos onde eu ampliei um metro e meio por um metro e meio de detalhes de papel A4. Então, eu comecei a descobrir grandes paisagens. Como se o papel acabasse gerando paisagens. Na hora que você amplia ele gigante, aqueles detalhezinhos de papel A4, que é aquele papel que a gente usa todo dia, o famoso papel A4, papel ofício, o papel oficial, ampliado numa escala gigante, ele acaba gerando paisagens. A4, papel ofício, o papel ofício, o papel ofício. Então, eu vou fazer o papel A4, papel ofício. Obrigado.